É o soninho do Raqueirinho, menino Alô meu parceiro João Ebertão Novaes Tamo, João Eu sei você vem me olhando Eu sei que o Raqueirinho tu quer Eu sei que seus pais não aceitam Mas esse coração é seu, mulher Eu sei você é da cidade Eu moro lá no interior Não tenho nada pra te dar Só tenho coração cheinho de amor Não sou filho de papai, nem neto de doutor Sou da família simples que vem lá do interior Não sou filho de papai, nem neto de doutor Sou da família simples que vem lá do interior Eu não sou filho de papai, nem neto de doutor Sou da família simples que vem lá do interior Não sou filho de papai, nem neto de doutor Sou da família simples que vem lá do interior Eu sei você vem me olhando Eu sei que o Raqueirinho tu quer Eu sei que seus pais não aceitam Mas esse coração é seu, mulher Mas esse coração é seu, mulher Eu sei que você é da cidade Eu moro lá no interior Não tenho nada pra te dar Só tenho coração cheinho de amor Eu não sou filho de papai, nem neto de doutor Sou da família simples que vem lá do interior Não sou filho de papai, nem neto de doutor Sou de uma família simples que vem lá do interior Eu não sou filho de papai, nem neto de doutor Sou de uma família simples que vem lá do interior Sou de uma família simples que vem lá do interior Faredão Pet Shop, alô meu parceiro de neve, tamo junto e misturado Faredão Pet Shop